Fala Marcelo, beleza? Eu tô aqui bem no começo aqui da reserva Aí é só pra você ver Os caras veio aqui cortaram mesmo, literalmente o machado lá cortaram o pé de... isso aqui é cagaita, né? Cagaita E foi essa noite É assim a marca do chão aqui é de bota, sabe? Cara, dá a impressão que o pessoal não quer que passe aqui, entendeu? Por causa da obra lá na frente, ó Bem ali na frente já é o balão, né? E aqui fica livre acesso pra gente passar E aí tô passando aqui agora ontem de ontem não tava Aí foi essa noite, a folha não tá nem murcha Olha lá pra você ver, ó Cortou de machado mesmo, entendeu? Assim, uma sacanagem, cara Cortar a planta desse jeito só pra... só pra travar o acesso mesmo, tá vendo? É assim Muita sacanagem Perguntaram qual que era o meu sonho Eu nem sabe...